A CIDADE NO BRASIL E aí, depois dessa banqueira é só minha moto Tô bom, tá dando uma revisada ali no caminhão Porque você sabe pra gente rodar direito tem que tá tudo em cima, né? E aí, Pedro? O que foi que você tá com essa cara de dois bravos aí, ó, meu? Ah, esse ruim, esse aí é um... E olha aqui, eu até me lembro quando tomei essa daqui, viu? Ah, eu acabei só longe pensando na mulher que não havia fazia um tempão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Obrigado, tchau, tchau O que você colocou aí nesse jeque lixo seu, hein? Flustral botou até tá abrindo, não colocou não? Ah, tá sacando a cara, rapaz Vem cá, vai Uma boa viagem Não precisa passar, vai ter um negócio de bandeja agora? Ah, bora com isso aí, ó Mas, vamos falar com vocês Depois daquela, por ela, não passava de 20 quilômetros por hora Nossa senhora, ninguém vereda, né? Ah, bora